Olá, irmãos! O Videira News começa agora. Hoje, diretamente daqui, Rádio Vim SP, programa Blitz. Vamos lá? E começamos falando da Super Conferência dos Raticais Livres São Paulo, dia 11 de novembro, no Expo Center Norte. Confere aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E falando em conferência, saiba que lá vai ter praça de alimentação e será servido Marmitex por um grande parceiro da vinha por apenas 14 reais, tanto no sábado quanto no domingo. E depois nós falamos mais sobre conferência. Está chegando o grande dia de uma busca incessante. Convenção extraordinária, dia 2 de novembro, na Videira Vila Mariana. Estará conosco os pastores Daniel Lara Júnior, Solange Lara, Ricardo Landim, Gilberto Camilho, John Inácio e no meio dessas feras, o pastor Marcos Noé. Não perca, você não pode ficar de fora. Graças e paz, queridos, eu sou o pastor Isaías e tenho uma oportunidade pra você que está desempregado e exerce alguma função no corpo da igreja. No ano passado, 2016, em novembro, nós tivemos na igreja, no prédio da Vila Mariana, um treinamento de empregabilidade de aproximadamente 100 horas, onde ali nós ensinamos, ministramos vários professores profissionais como você fazer pra obter, pra conquistar uma vaga de trabalho no mercado corporativo. E a boa notícia é que esse ano, no mês de novembro, nós também faremos a mesma coisa. E a notícia é melhor ainda. Nós teremos isso em vários lugares. E o único pré-requisito é que você exerça alguma função dentro do corpo da igreja. Você pode ser anjo da guarda, anfitrião, líder em treinamento, líder, discipulador e antene-se. Fique de olho, nós daremos mais informações. E aconteceu na videira Vila Prudente, três grandes eventos no último mês. Houve uma cruzada de milagres, a igreja estava lotada, curas e muitos visitantes. Aconteceu também o encontro de juvenis, com 34 juvenis. Eles foram marcados pela vida de Deus e muitos receberam o chamado pastoral. E por fim, aconteceu na Vila Prudente, um seminário de louvor e adoração com os radicais kids. 68 crianças! O tema foi verdadeiros adoradores. Foi demais! E voltamos a falar sobre a conferência. Se você quer servir como voluntário, você precisa de disposição para servir nos dois dias. Precisa ter encargo e ser liberado pelo pastor da sua igreja local e ter mais de 18 anos. Se esse alguém é você, procure o Marcelo Basso da Vila Mariana. Ah, e também estão abertas as inscrições para quem quer expor os seus produtos na conferência. Acesse o site expositoresvideirasp.com A última vigília upside down dos radicais livres. A última antes da conferência. Veja os locais. Videira Armênia, Grajaú, Lapa, Mauá e Tatuapé. Estamos de volta! Estamos de volta! Programa Blitz. Tem muita gente aí, hein? Quem que tá por aí? Tem sim, o Matheus. Ele mandou assim, boa noite, irmãos. Eu vou na conferência, vai ser um grande mover. Queria mandar um grande abraço pro pastor Wilson. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, o Matheus quer conhecer o pastor Wilson. A gente passa o endereço do senhor pra ele depois, né? É, mas eu vou estar na conferência. Ah, pode ser, pode ser. Pode ser. Então, Matheus, quando... Deixa eu falar, só o Matheus. Nessa conferência de jovens, então o tema é estabelecer uma identidade. Essa conferência, especificamente essa, nós vamos falar sobre isso, essa identidade. Aleluia! Porque a pessoa saiba quem é e a que veio. É isso. E o dos homens, a pessoa saia lá com um posicionamento masculino. Um posicionamento de um homem de verdade. Que saiba qual é a função de um homem no reino de Deus. Né? Então, e nós vamos falar sobre isso. Espero que ele saia lá e assuma também o seu posicionamento. É evidente que não tem nenhuma função mais destruída nessa sociedade, nesse ponto caído, do que do papel masculino. Isso é notório e nós queremos justamente reafirmar o papel masculino que Deus deu ao homem. Falou, pastor, o que o senhor pode estar falando para os homens que ainda estão em dúvida se vão ou não. Então, nós estamos aqui nessa cidade há 17 anos. Não é possível que alguém, uma primeira programação em 17 anos, ele ainda tenha dúvida de participar de algo tão importante e tão voltado para a própria vida dele. Então, essa conferência de homens foi para todos os homens, jovens, adultos, velhos, que fazem parte da Videira Vinha aqui dessa cidade. A gente encerra o Videira News aqui, diretamente do programa Blitz da Rádio Vinha SP. Esteja sempre conosco! Um ótimo culto a todos, uma excelente semana e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena de Sônia Ruberti Obrigado.